Muito bom dia, minha amiga! Muito bom dia! Vamos para mais uma, mais um Diário da Mudança, tá? E hoje eu vou colocar as minhas coisas nas caixas Nas caixas, é, são caixas, né? Porque são duas Vou colocar as roupas do meu gaveteiro E vou colocar as minhas coisas de skin care e makes, tá? Ai, tô me preparando psicologicamente, amiga, porque eu tô nervosa Porque eu tenho que tomar um jeito pra não quebrar Pra não quebrar minhas coisas, entendeu? E sim, vocês sempre vão me ver assim com essa cara meio agaçada, tá? Porque é mudança, entendeu? Você que é minha amiga do dentro de casa, você vai me entender como é isso aqui, ó Você vai entender As coisas do meu gaveteiro, você me dá luz aqui Pra vocês poderem ver aqui no meu quarto, ele é muito escuro Não tem janela, só tem essa porta aqui que dá pra minha varanda Então ele é bem escuro, então eu vou dar um jeito de iluminar aqui E assim, as roupas que estavam penduradas, eu já guardei tudo Que são as roupas que estavam aqui na arara Já tirou até a arara, ó, já levou pra lá também Então agora é só as roupas mesmo, as minhas camisetas, pijamas Tá tudo no gaveteiro Que a gente já vai levar essa semana, tudo que tá aqui nesse meu cantinho Então eu já tenho que colocar tudo na caixa Então agora só faltou mesmo as minhas camisetas, né, que tá no gaveteiro E as coisas que estão em cima do meu gaveteiro, né, que as coisas de skincare Então vamos lá esvaziar isso aqui Já montei a minha caixa, ó, aqui eu vou colocar as minhas roupas, tá? Peguei essa caixa lá embaixo e eu vou colocar as roupas aqui dentro Com as minhas camisetas que tá nesse gaveteiro aqui, ó Nessa bagunça aqui Eu gosto de minhas roupas tudo assim, gente, ó Enrolinho Vocês também são assim? Eu acho que ocupa menos espaço Aí eu enrolo aqui assim Gaveta? Terminou, ó Só sobrou isso Vamos para a próxima, amiga Amores, olha só, coloquei todas as roupas já na caixa Todas as roupas que estavam na gaveta, né, nesse gaveteiro Já estão aqui na caixa E agora eu vou guardar essa parte aqui Onde fica mais produto de skincare Na verdade é para ficar produto de skincare aí em cima, né Mas tem desodorante, tem acetona Tem umas coisas que não era para tá Então o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui as coisas que eu estou usando diariamente Né, antes de guardar tudo Vou deixar duas máscaras para eu estar usando até o dia de eu ir embora daqui realmente Vou deixar o tônico também Vou deixar um creme dia, um creme noite Então assim, vai ficar aqui as coisas que eu vou estar usando até o dia de eu mudar Mas o resto eu vou guardar tudo, inclusive, nessa caixa aqui, ó Já separei a caixa, vai ser essa daqui que eu vou guardar as minhas coisas de skincare E vou ver se cabe também a maquiagem junto, sabe? Para colocar os dois já tudo numa caixa só Aí eu vou aqui e escrevo frágil, bem frágil Mas essa caixa é uma caixa que vai comigo no carro Então é isso, tá? Vou começar a guardar as coisas, vamos lá Gente, ó, igual Esse nichozinho que tem vários produtos de skincare já arrumado Eu vou guardar ele assim já na caixa, tá? Vou guardar ele assim Vou ver se tem alguma coisa que eu uso aqui, assim, de tão urgente Mas eu vou guardar ele já arrumado assim Para facilitar, né? Na hora de eu tirar, facilita na hora da arrumação Então eu vou guardar ele já assim mesmo, aqui na caixa De um jeito que... Tô de pijama, tá, gente? Tô! Tô de pijama! Ó, esse também eu vou guardar já assim Já arrumado Para facilitar também Esse daqui que não funciona mais Tá aqui, mas não funciona Dó de garfo, tá caro! Ó, eu tô guardando as coisas Assim que tava com pó, né? E já vou guardando E eu tô limpando com esse removedor aqui, ó Que eu gosto dele Removedor Brasil, Brasilidade Então eu vou passar aqui também no rato Vou passar em algumas coisas Não consigo me ver muito, né? Então eu vou tirar o pó com ele E das coisas que já vou guardando Agora, amores Essa decoraçãozinha que vocês estão... Essa decoraçãozinha que vocês estão vendo aqui em cima do gaveteiro Eu vou tirar também daqui agora Vou tirar o pó e vou colocar numa caixinha separado, tá? Vou deixar escrito decoração do quarto, entendeu? E aí eu vou separar as decorações numa caixa e as coisas do outro Porque nessa caixa que tá o skincare Eu quero colocar os perfumes também e as maquiagens Então eu quero ver se vai caber tudo aí Pra eu levar de uma vez, entendeu? Porque essa caixa é a única caixa média Que eu tenho aqui é essa Então esses negocinho aqui Eu não vou colocar nessa caixa não Eu vou colocar numa caixinha separada E aí eu vou colocar na caixa Então, gente, ó Ficou só isso daqui aqui em cima As coisas que eu vou estar usando, né? Primeiramente, ó Separei essa máscara E a máscara da Avon Uma da Natura Uma da Avon pra estar usando Meu algodão Essa aqui é a bijuteria Que eu vou colocar em uma outra caixinha Em outro lugar Não vou colocar junto, não Porque eu tenho umas bijuterias colares Mais pra lá pra guardar Então vai ficar esse produto de skincare só Aqui em cima E agora eu vou guardar os perfumes Vou limpando e já vou guardando Vidas, pensando bem Acho que os perfumes não vão caber aqui Aqui tá mais fácil caber as maquiagens Do que os perfumes, entendeu? Então aqui eu vou deixar a skincare e make E pego uma outra caixa Pra eu colocar os perfumes e as bijuterias Vai ser o jeito Perfumes que eu tiver Perfumes, cremes hidratantes e tudo mais, né? Vou pegar uma caixinha menor Pra guardar isso Porque aqui não vai caber Amores, essas makes aqui Já são da... Da prateleira, né? Eu vou ver se elas cabem aqui dentro Alguma delas Tipo, o que for assim Sabe, ó, redondinho Eu vou ver se consigo colocar lá E aí eu passo um durex por cima Né? Passo um durex assim por cima deles E eu acho que vai ficar seguro, né? Não vai ficar pra lá e pra cá Então acho que eu vou começar a guardar assim, ó Colocar um em cima do outro Pra ver se... Acho que até aí deu Aí os mais fininhos Deixa eu passar pra paleta da Avon Acho que cabe aqui E esse fininho aqui Eu acho que cabe pro Avon E o paletinho Esse é esse que cabe Essas sombrinhas da Avon Acho que também cabe Cabe um cantinho assim E aí eu só vou passar um durex Olha só como melhorou bastante Só ficou esses aqui Entendeu? Consegui tirar tudo daqui Dessa gaveta de make E tinha poucas, né? Porque as minhas maquiagens Estão tudo lá onde eu gravo Na verdade Todas elas estão lá praticamente Só tinha isso aqui Porque eu também doei Muita maquiagem em meu espaço Então coloquei tudo aqui, ó Agora eu vou passar um durex Nessa parte aqui Pra quando transportar Ele não ficar soltando, né? Embora isso aqui vai comigo no carro É a vigésima vez que eu falo Mas ele vai no carro comigo Assim, ó Coloquei durex E aí não cai Né? Agora vamos para os perfumes Acabei de montar essa caixa Eu acho que ela é maiorzinha, ó Ela é mais alta Acho que vai caber tranquilo Os perfumes E mais algumas coisas É... Pra deixar junto, né? Perfumes, maquiagem Acho que ela cabia tudo nela Então vamos lá guardar Meu Deus, gente Eu tô na luta aqui Na dúvida Eu achei essa caixinha pequenininha Que inclusive é da Avon Ai, vou tentar colocar os perfumes Tudo juntinho ali Um em cima do outro Vou passar o durex Aí eu fecho essa caixa E coloco dentro da grande Porque eu tô com medo De quebrar, gente Então vou tentar acomodar Todos eles aqui Se eu conseguir Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ficou Gente, ó Uma parte dos perfumes Eu já acomodei Ó, que tava nesse Nesse negocinho aqui Agora eu tenho uma outra Travessinha de perfume Que é esse, ó Que na verdade aqui é perfumes E cremes hidratantes, né? Desodorante Então eu não sei se vai caber Tudo aqui Mas os perfumes Que estão aqui Eu quero colocar lá Entendeu? Aí que for caber No desidratante Eu coloco junto Amores Couve quase tudo Ficou só esses dois aqui, ó Cremes Que eu vou tentar encaixar eles Nesse cantinho aqui Alguma coisa aí E aí de fora Eu deixei esse da Marcielle Que eu vou tá usando Esse pra usar durante o dia Esse daqui que é de cabelo Na verdade Perfume de cabelo Da Natura Que eu amo E esse desodorante Que eu uso pra dormir Então esse aqui Vai ficar fora, tá? Mas a maioria Couve tudo nessa caixinha Da Avon Graças a Deus Tá pesado Passei um paninho Com removedor em tudo Tá tudo limpinho Cheirosinho Então eu vou fechar E vou colocar Nessa caixa maior aqui Penteadeira vazia Olha só Essa penteadeira, gente Eu vou reformar ela toda Tá? Eu ia me desfazer dela Mas como não dá pra comprar Outra nova agora Eu vou mudar tudo nela Meu padrasto Ele vai lixar Ele vai pintar de outra cor Isso daqui nas gavetinhas É um papel que eu coloquei na época Um papel de presente Na época ele era bem rosinha Mas eu tenho cinco anos Que eu tenho isso daqui, né, gente? Então aguentou Isso aqui em cima É tábua de carne Tem vídeo no canal Eu acho De quando eu De quando eu montei Essa penteadeira E coloquei isso aqui de vidro Pra não sujar tanto, né? Isso aqui é madeira MDF Isso aqui vai permanecer É só limpar Ele tá assim Porque tá sujo Eu vou dar uma limpadinha Nele agora Então vamos ter uma reforma Nessa penteadeira Se vocês quiserem O vídeo eu filmando Reformando Porque esse daqui É o antes dele Tá vendo? Esse é o antes Tá bem manchado Aqui embaixo As gavetas são tudo Manchadas de maquiagem Tanto abrir e fechar E meu padrasto Vai dar uma arrumadinha Nela Se vocês quiserem Grave ele reformando Bota aí nos comentários Aí aqui eu coloquei O que eu tô mais usando, né? Como eu mostrei pra vocês Ó, coloquei aqui Nessa travessinha Vou deixar aqui Que é o que eu vou Tá usando ultimamente Eu acho que por hoje É só, gente Eu vou esvaziar Essas gavetas Ó, tem coisas aqui ainda Só no meio Que não Que eu já tirei Que era as maquiagens Mas tem um monte De treco, ó Tá vendo? Nas gavetas Que eu vou esvaziar Vou ver o que vai ficar O que não vai Vou mandar tudo embora Vou jogar fora Que eu não for mais usar Mas pra ver De não ficar muito grande Vai ser isso hoje Tá? Guardamos os nossos Skincare Nossos perfumes Algumas Nossas Olha eu Dividindo com vocês Claro, amiga Guardamos maquiagem Skincare Perfumes Ó, já tá aqui na caixa Já a caixinha com os perfumes Tão vendo? Tiramos também As decorações da parede Então por hoje é só Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo O próximo vídeo Eu vou guardar com vocês As coisas de cabelo Porque olha a bagunça Olha isso, gente Aqui é coisas de cabelo Aqui tá maquiagem Tá tudo misturado Então nós vamos arrumar Isso aqui junto Que tá coisas de cabelo E coisas de maquiagem ali E é isso, meu amor O vídeo de hoje A nossa rotina de mudança Que cara Eu tô ficando maluca, gente Real Porque ainda tem a cozinha Pra guardar as coisas Que eu não guardei ainda As crianças estão me ajudando sim Tá, querendo ou não Elas tendem a ajudar A guardar as coisinhas delas Já fechamos Aquelas caixas todas No quarto delas, lembra? Já tá tudo fechado Guarda-roupa não tá mais aqui A cama delas também não estão Mas aqui tá tudo lá No apartamento Mas é de ficar maluca, né, gente Porque essa casa Ela é muito grande Então eu tenho muita coisa aqui Tanto que já doei tudo Já até mandei embora já Já vieram buscar As coisas que eu doei Mas é de ficar maluca, gente Porque é muita coisa, tá? Então eu tô compartilhando com vocês Na verdade uma parte Só pra compartilhar tudo, meu filho É uma semana de vídeo, entendeu? Mas é isso Deixa o like do amor aí pra mim Muitos likes do amor, amiga Nesse vídeo Nessa nossa rotina Nesse nosso diário da mudança Que eu tô amando dividir com vocês Eu vi que vocês gostaram muito Do primeiro vídeo Deixa o like do amor Se inscreve no canal Porque é um diário Então tem vários outros vídeos, tá bom? Um beijo no coração, meu amorzinho A gente se fala no próximo vídeo Próximo domingo Seremos aqui de novo Com mais um Diário da Mudança Beijo Até lá Tchau Tchau